Música Ele chamava por um, quatro cinco se anotava Ele chamava por um, quatro cinco se anotava Depois de todos juntos, Jesus Cristo perguntava Depois de todos juntos, Jesus Cristo perguntava Jesus Cristo perguntava, quem foi que surou por ele E ninguém já respondeia, Deus tem o Senhor com a tira Jesus Cristo responde, Deus tem o Senhor com a tira Quando amanhece o dia, Jesus Cristo caminhava Quando amanhece o dia, Jesus Cristo caminhava Com a cruz nas suas costas, madeira muito pesada Com a cruz nas suas costas, madeira muito pesada Com a corda em seu pescoço, aonde o que o rio deu mochava Com a corda em seu pescoço, aonde o que o rio deu mochava Quando amanhece o dia, Jesus Cristo caminhava Jesus Cristo caminhava, Jesus Cristo caminhava Para a Santa Magdalena, que é a terra de Maria Para a Santa Magdalena, que é a terra de Maria Eu vou preso esse medito, é o Senhor da vela cruz Eu vou preso esse medito, é o Senhor da vela cruz Intenção do missionário, para sempre amém, Jesus Intenção do missionário, para sempre amém, Jesus